Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro extraordinário de segurança pública, Raul Juggerman, anunciou agora há pouco um novo programa para financiar a segurança pública nos estados. São 42 bilhões de reais com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O ministro participou de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e governadores para discutir ações de apoio às forças de segurança nos estados e municípios. Esse programa, que é um programa voltado para o financiamento de equipamento, construção e equipamentos tecnológicos, de monitoramento e outros mais, para estados e também para municípios, ele terá um aporte em cinco anos de 42 bilhões de reais. As condições dessa linha de financiamento, o BNDES, segurança, são as seguintes. Em primeiro lugar, o prazo para se fazer o ressarcimento será de oito anos com dois anos de carência. Os juros serão TJLP, mais o risco que varia de estado para estado e o mais baixo spread em todas as linhas de financiamento do BNDES, que é 0,9%, ou seja, menos de 1%. Além disso, os itens elegíveis, ou seja, aquilo que vai ser financiado, como eu já disse, equipamentos, máquinas, construções, e eles ainda estão sendo delineados como um todo. Os itens financiáveis podem chegar até 80% e um pouco mais. E isso representa, de fato, o maior investimento feito, acredito eu, de uma só vez, na segurança pública de toda a federação. Na abertura da reunião, o presidente Michel Temer destacou a necessidade de cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais para combater a criminalidade. Pedir aos senhores, como eu pedi no Rio de Janeiro, ao lado do governador Pesão, que os senhores, nos respectivos estados, possam reunir as entidades todas, a partir do Ministério Público local, a partir do Tribunal de Justiça local, do Judiciário local, e ao mesmo tempo reunindo a sociedade, as entidades representativas da sociedade, para que todos possam mobilizar-se em favor da segurança pública. Porque, reitero, a segurança hoje não é um caso só do Estado do Ceará, do caso do Amazonas, do caso de São Paulo, mas é ultrapassante, volto a dizer, das próprias fronteiras estaduais. Nós podemos ajudar a financiar os Estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Então, com isso, eu quero dizer que nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, em todos os estados brasileiros. O Brasil está trabalhando para cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de metas instituídas pela Organização das Nações Unidas para serem implementadas até 2030. E nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a Secretaria de Governo da Presidência da República deu mais um passo nesse sentido e lançou o Plano de Ação da Comissão Nacional, além do Prêmio ODS Brasil. Os objetivos vão desde a erradicação da fome e da pobreza até a tomada de medidas urgentes para combater as mudanças no clima. No Brasil, o governo divulgou o Plano de Ação da Comissão Nacional, que tem 16 integrantes, e deu posse ao Comitê da Primeira Câmara Temática. Busca fazer com que duas necessidades, que são a prosperidade humana e a preservação do planeta, deixem de ser conflitantes e passem a ser colaborativas. Iniciativas para diminuir a quantidade de lixo descartados na natureza ou que reduzam a proporção de jovens sem emprego ou formação são exemplos de ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elas podem ser feitas por governos de todas as esferas e também pelos cidadãos. A sociedade civil tem um papel muito importante na implementação da agenda para que a gente possa ter assegurado os interesses de todos os grupos sociais na implementação dessa agenda. E para incentivar que toda a sociedade brasileira se engaje no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o governo lançou o Prêmio ODS Brasil, que será concedido a cada dois anos para pessoas e entidades que promovam boas práticas e ajudem na melhoria da qualidade de vida da população. Vai ser um gancho para a produção de um grande banco de tecnologias, onde todo e qualquer gestor público vai ter acesso a ações, pequenas ações ou grandes ações que podem transformar a realidade do território. O indicador de confiança da micro e pequena empresa atingiu 53,2 pontos em fevereiro. Pela quinta vez consecutiva, o resultado ficou acima dos 50 pontos, indicando que o clima de otimismo prevalece entre os entrevistados. Os dados foram coletados pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O Brasil deixou a recessão para trás. É o que mostra o resultado do PIB de 2017, que saiu do negativo e fechou o ano com um crescimento de 1%. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços do país. Foi anunciado pelo IBGE. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes. No ano passado, o produto interno bruto, o PIB, chegou a 6 trilhões e 600 bilhões de reais. Esse resultado se deve principalmente ao crescimento do agronegócio, que cresceu cerca de 13% no ano passado. A estabilidade na indústria e o setor de serviços também influenciaram nesse resultado. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, isso mostra que a economia do país está acelerando. Nós saímos de uma recessão, isto é, de uma queda de produto de 3,5% em 2016. Então, para sair de menos 3,5% para mais um, já é um avanço grande e mostra que a economia está acelerando. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. E a balança comercial confirma essa retomada da economia. Em fevereiro, a balança apresentou um superávit de 4,9 bilhões de dólares. Isso significa que, no período, o Brasil exportou mais do que importou. Foi o melhor resultado para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 1989. O mesmo mês, em 2017, fechou com um saldo positivo de 4,5 bilhões de dólares. Foram entregues, hoje pela manhã, 34 caminhonetes para ajudar no atendimento médico à população indígena. Os veículos serão utilizados em ações de controle da qualidade da água, que é consumida por diversas etnias espalhadas pelo país. O Ministério da Saúde fez a compra dos carros, com a economia gerada por obras que não puderam ser realizadas. Além das caminhonetes, o Ministério entrega, na próxima semana, 50 avans que também vão atender os indígenas. Hoje, são cerca de 70 casas de saúde indígenas que abrigam os índios e seus familiares próximos aos centros de saúde, no pré e pós tratamento deles. Nós temos dificuldades de conforto para eles, estão doentes, alguns até bem debilitados, e aí as vans vão trazer um pouco mais de conforto no transporte dos índios e dos seus familiares que vêm se tratar na cidade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.